Você é correria desde criança, você foi homem placa, camelô, trabalhou em lanchonete, barraca de praia. Qual corre desse foi mais ingrato? Ah, eu acho que todos, assim. Homem placa, você anunciava o quê? Placa, eu anunciei tudo, né? Anunciei ouro, anunciei político, eu curtia a placa. Não vestia a placa, isso eu nunca vestia, eu sentava do lado da placa. E aí o que eu curtia? Eu lia. Quando eu trabalhava de homem placa, eu ficava 5, 6 horas lendo por dia. Eu li Don Quixote como homem placa, eu li Volta ao Mundo em 80 Dias como homem placa, eu li os textos mosqueteiros em homem placa. Enfim, eu li uma série de clássicos enormes, porque eu ficava 6 horas sentado do lado de uma placa. Talvez tenha sido o melhor trabalho que eu tive, assim, antes de ser escritor. Os piores, assim, pra mim, era entregar papel. Sim. Porque é uma sensação de invisibilidade, assim, que, tipo assim, é um bagulho que dilacera mesmo, assim. Quando tu vê que ninguém te enxerga, tá ligado? E no final você recebe pouco, enfim, é um trabalho muito ruim. É uma sensação meio de spam, não é? Um spam humano. Exato. Eu virei um incômodo, eu virei algo a ser evitado. E ao mesmo tempo tô sendo cobrado por um fiscal e tal. Então era um bagulho bem incômodo, assim. Aí trabalhar na praia foi louco, assim. O que você fazia? Porque trabalhava em barraca de praia mesmo. Alugava cadeira, guarda-sol e vendia bebida. Era um lugar que me interessava em alguns lugares, assim, porque vinha muita gente de vários lugares do Brasil. Vários favelados, assim. Eu tinha vários momentos de identificação com as pessoas, mas eu tinha muito esterimento, muito embate, muito... Do nada eu estourava um linchamento também. Você via alguém ser linchado na sua frente. Então trabalhar na praia é muito doido, assim. Linchamento do que você tá falando? Linchamento, assim, de alguém que tá sendo acusado de roubo e aí vai apanhar a gente aqui. Aí vira aquela montanha russa. Exatamente. Então era um lugar que eu tava muito exposto a coisas boas e coisas ruins. Foi uma experiência, assim, que pra mim, enquanto artista, foi importante. Sim, sim. Você falou de tantos corres aí. Houve algum momento que o crime foi tentador pra você? Nunca. Nunca tive essa tentação, assim. Acho que eu tenho muita... Eu fui uma criança já... Minha família, assim, toda foi muito... Nunca tive arma de brinquedo em casa, tá ligado? E isso eu sinto que é a postura de várias famílias negras e várias famílias de favela. Tipo assim, meu irmão, as pessoas estão querendo enfiar uma arma na tua mão. Seja pra ser bandido, seja pra ser polícia, seja pra ser militar. E aí já não tem essa brincadeirinha de arma, de não sei o quê. Já é outra coisa. Aí brincava de arma fazendo bobteco com cano e bola de plástico. E eram com uma tensão, porque ninguém podia ser visto brincando com aquilo. Bobteco. É. Então eu tive uma formação de repulsa mesmo, a questão da arma, assim. Quase uma vacina. E também uma coisa, assim, que fui criado pela minha mãe sozinha, né? E, tipo assim, pô, minha mãe é muito batalhadora, tá ligado? É, desde sempre. E eu acho que vislumbrar o tamanho do desgosto que eu poderia dar pra minha mãe já me jogava, assim, num outro... Tipo assim, afastava completamente essa possibilidade, tá ligado? Então, nunca tive isso. Eu sinto que teve sempre um esforço muito grande da família, assim. Não anda igual bandido. Não fale igual bandido. Seja lá o que isso queira dizer, né? Mas é isso. A tua família, ela quer te proteger. Então ela sabe. O que é a imagem do bandido? É essa aqui. Então você vai sair dessa imagem. Vai o máximo possível pra longe dessa imagem. Porque mesmo você não sendo, você pode morrer por estar ali representando esse papel. Eu tentei vender maconha quando eu era jovem, assim, na rua. Tipo assim, ah, no carnaval. Ou numa festa e tal. Mas eu era péssimo vendedor porque eu fumava tudo. Tipo assim, eu não ia ter futuro. Não deu certo o business.